A loração azul sempre no pedacinho que a galera gosta Agora sim tá valendo o meu comentário pós-jogo em nome dessa marca aqui ó KTO é onde a diversão acontece Utilize o meu cupom celeste pra você ganhar 20% em bônus no primeiro depósito até 100 reais KTO.com faça o seu cadastro Quem palpitou no Cruzeiro se deu bem Vê o Cruzeiro 3x1 aqui no gigante da Pampulha Arthur Gomes de cabeça no primeiro tempo aos 34 e 30 Zé Vitor contra os 24 O mesmo Zé Vitor aí já os 24 da etapa complementar O mesmo zagueiro do Tom Benz aos 33 Fez um belo gol diminuindo pro Tom Benz E o Matheus Pereira deu ladrão, deu bote pra cima do Zé Vitor que quis sair driblando E acabou desarmado o Matheus Pereira mandou a bola pro pedacinho que a galera gosta Vamos lá Tirando a teimosia do seu larcamão Deu a lógica Estamos na final Eu não esperava outra coisa Principalmente essa nação azul Por mais que o Cruzeiro ainda esteja jogando um futebol irregular Ainda não passando aquela confiança total Mas jogou o suficiente para construir este placar de 3x1 Olha, quando eu falo teimosia do Larcamão É que ele me aparece na escalação com o Lucas Silva Com o Matheus Vital E com o Rafael Elisa, o papagaio Que nem viu a cor da bola Essa é a realidade O Matheus Vital Até que deu hoje Eu tenho que concordar Um pouco, um pouco Do ar da graça Sem cometer o exagero que cometeu o Helder Ferreira Embora eu respeite o ponto de vista de quem quer que seja E principalmente um companheiro de trabalho Mas eu discordo E a democracia existe para isso O Helder deu o voto de melhor em campo para o Matheus Vital Eu quase que fui embora quando ele deu esse voto Mas eu tinha que comentar Mas aqui, descontração à parte Mas é verdade Eu acho que ele até mostrou assim Alguma coisa hoje Mas como o Larcamão Ele tem as convicções dele De tanto insistir com o Matheus Vital Ou com um determinado jogador Uma hora o cara vai mostrar uma produção melhor E foi o que aconteceu hoje com o Matheus Vital Mas não a ponto de ser apontado Ou eleito aí como o melhor em campo E deu até Matheus como o melhor em campo Mas foi o outro, foi o 10 Foi o Matheus Pereira Que esteve próximo do futebol Que ele apresentou aí Uns 3, 4 jogos em sequência Do clássico, do superclássico com o Atlético E tudo mais Esteve próximo disso Com lançamentos Lances incompridados Lançamentos bilimétricos Que é a característica dele A bola por elevação O lançamento longo A bola longa Que eu quis dizer Ele realmente chamou o jogo hoje Teve mais presente Tentando organizar esse meio campo Olha, o Cruzeiro não jogou Não foi esplendoroso não Jogou o suficiente Porque é melhor time do que o Tom Benz Claro E diante dessa atmosfera Diante da torcida Mais de 40 mil torcedores Não poderia hoje Desapontar Como desapontou Domingo passado Lá no empate em gão Que lá era pra vencer E talvez Se o Zé Ivaldo não tivesse sido expulso O Cruzeiro teria sim Confirmado a vitória Porque vinha criando oportunidades E chances pra isso Mas devendo o futebol Hoje não O Cruzeiro começou amassando Amassando, amassando Criando as chances Até que não achou o gol Aí o Tom Benz foi lá Deu umas estocadas E chegou perigosamente Teve um lance Inclusive do Rafinha Uma finalização Que a bola ia na gaveta E não fosse o reflexo Do Rafael Cabral Pra salvar a pátria E o Tom Benz teria Feito a abertura do marcador E se abre o marcador Aí complicava a coisa Que podia mexer Com o emocional do time Celeste Essa é a realidade Porque aí O Cruzeiro teria que jogar Pra Empatar Enfim Reverter a situação Menos mal que o gol Não aconteceu Por essa defesaça Do Matheus Cabral Que resultou depois Na cobrança de escanteio E justamente Quando o jogo Tava ficando perigoso No primeiro tempo Veio o gol Veio o gol Marcado pelo Arthur Gomes Uma presença Realmente Saiu no tempo certo E o levantamento A bola milimétrica Do Matheus Pereira Ele fez de cabeça Cara a cara De frente pro gol Escolheu o canto Direito baixo E tava lá a bola No pedacinho Que a galera gosta E eu até dizia no momento Olha o Cruzeiro Tem que concatenar Uma jogada Achar e uma saída De construir o gol Pra voltar pro segundo tempo Aí sim Podendo administrar Porque você não administra Empate Mas uma vitória Você passa a trabalhar Com maior confiança E o jogo ganhou Uma outra dinâmica E ganhou Tanto que o segundo tempo De novo foi do Cruzeiro Numa outra vez Chegou O time do Tomêncio Mas o Cruzeiro Continua ali Chegando Perigando E sempre Sempre Perto realmente Do próximo gol E foi o que aconteceu Aos 24 minutos Bola na área No bololou ali Matheus Pereira Pelo lado esquerdo Dineno Presidente da área A zaga ficou Atabalhoar Pra lá Bate e rebate Zé Vitor E aí enganou Vendeu o seu goleiro Felipe E a bola morreu No fundo do barbante 24 minutos No segundo tempo Cruzeiro 2 a 0 Eu achei que o Cruzeiro Chegaria rápido É o terceiro gol Eu achei Mas aí veio O Zé Vitor Que fez O gol contra Infelicidade ou não Acidente de percurso O mesmo Zé Vitor Fez um golaço De cabeça Liberdade ou não Mas foi um golaço Acho até que a zaga Marcou com os olhos A distância Tinha que estar mais presente Ali em cima do Zé Vitor De cabeça ele fez um golaço Bola indefensável Aí pro Matheus Pro Rafael Cabral Melhor dizendo Que Matheus Que eu tô com o Matheus Na cabeça aqui Melhor em campo E o Zé Vitor E o Zé Vitor Hoje foi vilão Foi vilão Porque ele fez o gol contra Aí ele fez o gol Do Tomêncio de honra Aí ele vai lá Sai driblando Tenta driblar O Matheus perdeu A milagre Deu bote lá Chegou Limpou o lance Clareou E fez 3x0 Para o Cruzeiro Diante de 40.158 torcedores 40.158 torcedores Essa torcida show Essa nação azul show Que compra a briga do Cruzeiro Que aplaude Que incentiva Que empurra O time estando mal ou não Sendo sufocado Em um ou outro momento Mas tá lá sempre Botando fé E empurrando É demais É demais A nossa A nossa nação azul Realmente nos contagia muito Hoje tivemos a chance Com essa tranquilidade De ver o Barrial De ver o Larcamão se rendendo E promovendo naturalmente Alterações Que a gente já esperava Sacar Sem o Lucas Silva E sem o Matheus Vital Eu acho até que o time melhorou Sem o Rafael Elias Porque o Cifuentes Entrou Tomou conta do setor dele Ali o não se criou O Tom Benz Entrou aí o Dineno Que apareceu mais A bem da verdade Do que o Rafael Rafael Elias É muito ruim É muito limitado Limitadíssimo Até pra reserva Tem que se pensar duas vezes E hoje tinha até o Rafa Silva No banco Que ele não utilizou o Rafa Silva Mas teve o Dineno Que é aquele cara brigador Argentino Tá sempre ali na área A bola rondando Uma hora Ele acha o espaço ali E bota lá dentro Hoje não botou Hoje não botou Não teve essa chance Real pra isso E o Barrial Não dá nem pra comentar O que vimos dele É que ele entrou em campo Barrial entrou em campo Não teve tempo suficiente Não teve tempo suficiente De mostrar o seu repertório De jogadas Todo o seu potencial Mas é um cara Que chegou realmente Com um cara Assim de De titular E é pra ser Pra ser titular Eu não vou me alongar muito Não vou me alongar muito No comentário Tem que melhorar No clássico No super clássico Foi melhor Foi superior Porque jogou com alma Jogou com gana Jogou com tesão E num clássico Tudo pode acontecer E como já aconteceu E a história conta isso Já teve momentos Que o time do Cruzeiro Era infinitamente superior Do que o seu rival E venceu o rival E vice-versa É assim o futebol É assim que se faz a rivalidade Então seja atlético Pela lógica Ou seja américa Vai ter que melhorar Eu continuo cobrando Jogadas mais concatenadas Uma melhor distribuição em campo Um esquema tático Eficaz Vai ter que melhorar muito Pra Sul-Americana Pro Campeonato Brasileiro E por aí vai Não é que eu seja exigente É o que eu tô vendo E o que a maioria Realmente tá vendo Não tá nada lindo Maravilhoso não O que tá lindo Maravilhoso É o que o torcedor Fez aqui no Miderão O que tá lindo Maravilhoso É que o Cruzeiro Está em mais uma final Aqui E com chance real De título Com chance real De voltar A levantar o caneco E eu vou estar sempre Na torcida pelo Cruzeiro Fazendo críticas Elogiando ou não Eu vou estar sempre Ali com o Cruzeiro Errando ou não Eu quero é o título Pra ser lembrado O Cruzeiro campeão Menino 2024 Se é rural ou não Não importa É título Quando se perde É cobrado Treinador é cobrado Jogadores são cobrados E ganhando o título E ganhando o título Dá confiança Para as próximas competições Que virão Até lá Larca a mão Vai treinar Vai ter tempo De arrumar mais Esse time aí Enfim Eu tenho que parabenizar Primeiro o torcedor E cumprimentar O Cruzeiro E todos Naturalmente Porque se confirmou O favoritismo A vitória A classificação E estar na final É estar próximo De um título Que ele possa vir Papai do céu Abençoe aí O nosso O nosso Cruzeiro Embora a gente saiba Que Futebol é jogado E todos São abençoados Vamos lá O Cruzeiro Fez o seu papel Cumpriu A sua missão Larca a mão Não fez Favor algum Em comandar O Cruzeiro Hoje Numa vitória E numa classificação Ele veio Para isso Para fazer O Cruzeiro Voltar aos trilhos A conquistar Vitórias E títulos É para isso Que ele veio Classificação Consumada No mais Estamos juntos E sempre No pedacinho Que a galera gosta Valeu Cruzeiro 3x1 Valeu Nação Azul